E nós já estamos aqui conectados justamente com o nosso Zé Maria Trindade. Bom dia para você, Zé. Ótima terça-feira. Zé, essa última fala da Yasmin Costa mostra aí uma articulação para o PP indicar o vice na chapa do presidente da República, que seria encabeçada aí pelo PL, ao que tudo indica. O Ciro Nogueira é o nome mais forte? Pois é. Olha, Paulo, eu vi essa conversa aqui, mas eu devo te dizer que eu acho muito difícil fazer esta arrumação partidária. Fica difícil apresentar um candidato do PP para o presidente Jair Bolsonaro que tem demonstrações e ele próprio quer escolher o seu vice. O presidente Jair Bolsonaro está indo de graça, ele não tem essa história de pagar, está indo de graça nessa troca-troca de partidos políticos. Acontece o seguinte, ele já falou, e a última fala dele sobre vice, é de que o Mourão entra no jogo de novo, volta ao grupo, com a possibilidade de ser candidato. Então não há, assim, nada que explique na prática de que há um acordo para o PP apresentar o vice do presidente Jair Bolsonaro. Havia, como disse a Yasmin, incompatibilidades ali regionais, principalmente no Nordeste, e por isso tornou a presença do grupo do presidente inviável. Ele tem que se definir até março, mas os deputados estavam impacientes, loucos, tem que ser, né? Para começar logo a campanha política, saber com quem conta, quais são os aliados em cada partido político. Parece, parece que agora, até o dia 22, isso vai se definir mesmo pelo PL de Valdemar Costa Neto. Muito bem, a gente vai acompanhando aqui na Jovem Pan News e cobertura de Brasília é com o nosso Zé Maria Trindade. Zé, obrigado pela sua breve e objetiva, importante participação aqui no nosso Morning Show. Amanhã a gente está junto de novo. Com certeza, é isso aí, até amanhã. Valeu, um abração para você. Vini, como é que você acha que está o Adriles hoje? Então, né, Paulo Matias, eu quero saber o que o Adriles vai falar sobre essa aliança de Bolsonaro com o sistema, porque o Bolsonaro era o candidato anti-establishment. Mas você acha que ele está nervoso? Acho que está nervoso, acho que está tenso. Mas se bem conhece o Adriles, ele já planejou como que ele vai sair dessa. Ele é inteligente. Ele não vai sair dessa. Eu vou falar a verdade. Completa a verdade. Canta o seu jingle aí, Adriles. Espera aí, calma. Eu quero que você me explique. Se não filiar em partido de mensaleiro, o PT volta? Se não filiar em partido de mensaleiro? Não, isso é uma pergunta capciosa. Não. O Bolsonaro, como qualquer outro governante na história da República recente do país, tem que ceder alguma coisa ao Centrão, porque o Centrão domina as hostes ali da Câmara. E você, se você não fizer algum tipo de negociação com esse Centrão, você simplesmente não governa. Sim, Bolsonaro prometeu acabar com esse tomar lá da cá. Tentou, durante um ano, governar por pressão popular. O que aconteceu? Se tornou um dos presidentes mais odiados, não pela população, mas pelo judiciário, pelos oligarcas, donos do poder do país, por essa parte fisiológica espúria do Congresso Nacional, que foram, eventualmente, eleitos. Então, ele teve que ceder. Agora, a sua capitulação, a sua forma de ceder foi diferente, por exemplo, da do PT, que prometeu acabar com a corrupção e pagou mensalão e petrolão e propina para esses partidos expúrios do Centrão. O que Bolsonaro está fazendo é combater por dentro. Como que ele combate por dentro? Não roubando, não há uma única denúncia que leve ao presidente de corrupção, e não deixando roubar. O prisioneiro político, Roberto Jefferson, falou isso de maneira clara. Quando alguém indica, por exemplo, algum indicado de algum partido, Bolsonaro faz, olha, você vai ser o fiador e responsável por essa indicação. Ou seja, uma vez que você tem 40 partidos, fisiológicos na sua maioria, que querem náculos do poder e você não tem outra opção, a não ser dividir o seu poder com esses 40 partidos, o que você pode fazer é tentar encampar algum tipo de reforma necessária ao país e, ao mesmo tempo, não fazer o que o PT fez e outros partidos fizeram no passado, e outros governos fizeram no passado, que é subornar esses partidos em nome da governabilidade. Isso o Bolsonaro não faz. Então, o Bolsonaro está mudando por dentro esse tipo de política fisiológica e espúria, mas, politicamente, dividindo algum tipo de narco do poder. Porque, mais uma vez, com esse sistema semi-parlamentarista tosco que a gente tem, a gente nunca vai ter um presidencialismo de fato. Muito bem. Joel Pinheiro da Fonseca, o Adrílis acha que se combate a corrupção por dentro. Eu quero saber se o Bolsonaro está fazendo isso. Ele soltou as amarras da corrupção, né, Paulo? A fala do Adrílis me lembrou do que diziam da Dilma também. Ela é honestíssima, está tudo corroendo embaixo dela. Ministério da Saúde, no caso do Bolsonaro, meio ambiente, tratoraço de emendas do relator para comprar deputados do centro. Então, tudo acontecendo ali. Mas o presidente, no caso lá da época, a Dilma, não tem nada a ver com essa história. Ok, perfeito. Ele é um combatente da corrupção tão bom quanto a Dilma, né, nesse sentido. E agora, veja só, Paulo. O Bolsonaro se elegeu num discurso, que é sempre um discurso mentiroso, de negação da política. Eu não vou fazer política. Vai ser a pressão do povo nas ruas que vai fazer o governar. Tentando governar desse jeito, não conseguiu rigorosamente nada. Perdeu o poder ao longo do tempo em que tentou isso. Depois ele mudou a chave. Mas sempre acontece a mesma coisa daí. Quando a pessoa entrou na chave da antipolítica, dizendo que toda política é suja, quando ela se presta, finalmente, a fazer política, ele faz de maneira suja. Ou seja, totalmente improdutiva. Uma política sem agenda, sem proposta, sem nada. Apenas visando ficar no poder de um lado e abrir os cofres do governo, do executivo, do outro, para as figuras mais tenebrosas da política nacional. Bolsonaro, que o filho dele, há pouco tempo atrás, chamava de corrupto Valdemar Costa Neto, agora deletou o tweet em que falava isso. Por quê? Porque se alhou. E não é surpresa, né, gente? O Bolsonaro nunca foi esse paladino de ética, de antissistema, nem nada disso. Quem conhece a história dele sabe, isso foi pura e simplesmente uma retórica de campanha eleitoral em 2018 e alguns anos antes. Ele sempre foi um deputado do Centrão, amigo, inclusive, de pessoas como Valdemar Costa Neto, Ciro Nogueira, Arthur Lira, Roberto Jefferson, todos os outros que estão aí negociando no dia a dia. Esses são os aliados dele, porque, no fundo, sempre foram. Não é surpresa ele escolher uma legenda do Centrão agora. É óbvio que ele iria. A dúvida era qual, né? PTB do Jefferson, PL, PP. Vamos ver pra qual ele vai. Parece que vai pro PL. Surpresa nenhuma aí. O que ele poderia fazer, já? É política, como sempre. Sabe o que ele poderia fazer? Qual o partido que ele poderia ir? O PT? Poderia ir pra uma série de partidos. O PSDB? Podemos, novo. Mas aí é que tá. O Podemos tá com ouro, querido. Partido novo. Tem uma série de partidos. Partido novo. Podia ter pegado. Bolsonaro. Bolsonaro. O Partido. Sabe o que ele poderia fazer? Esse tipo de crítica autócrata é para o partido que ele poderia ter. Posso terminar? Poderia ter feito o que ele fez em 18. Pegar um partido nanico qualquer que não tem expressão. Mas não. Resolveu pegar. Ah, pra ter menos chance de ganhar. Não tem. Não é o voto, né? O melhor atéu já para derrotar o Bolsonaro. É, PSDB é um deputado. Todos esses partidos que ele se alia, Adri, são os mais sujos da Câmara. Até mesmo partidos que têm problemas de corrupção, como o MDB. Todos os partidos têm problemas de corrupção do PSDB, do PT, do PSDB, do PDT. Não são todos iguais, Adri. Não são todos iguais. Posso terminar meu comentário? Claro. É mentira que são todos iguais. Se for assim, então não tem diferença entre Bolsonaro e Lula. É tudo igual. Não é verdade. Não, Bolsonaro não rouba e não deixa roubar. Lula rouba e não roubar. Posso terminar? Não, posso terminar. Ele me interrompeu. Mas ele me interrompeu. Não, você estava no final. Bolsonaro roubou na sua carreira política inteira. Continua deixando roubar hoje em dia. Roubou? Roubou de quem? O Caixadinho é roubo. O que o Joel mencionou do Carlos Bolsonaro e um outro também do presidente Jair Bolsonaro falando sobre o Valdemar da Costa Neto, já está na nossa tela, o Carlos Bolsonaro lá em abril de 2016 dizendo o seguinte, exclusivo, delatora ponta propina de 3,5% para Valdemar da Costa Neto nos contratos de Furnas, então compartilhando essa matéria. E o Bolsonaro também, em 23 de maio de 2018, escreveu no Twitter, né, a que ponto chegarão, né, primeiro a imprensa mente ao publicar que estive com o Valdemar da Costa Neto na semana passada, agora diz que é a cena para corruptos e condenados, é a velha imprensa de sempre, não sabem fazer outra coisa a não ser mentir, e mentir são tweets antigos, mas como a internet não perdoa, né, a partir agora dessa filiação, dessa aliança, acabarão resgatando essas duas postagens. Zoya, eu quero saber de você justamente se esse discurso de corrupção do presidente da república ainda sobrevive mesmo ele estando no partido do Valdemar e tendo o PP como candidato à vice-presidência. Lógico que ele sobrevive, é o seguinte, eu não gosto de partido, não confio em partido e sou contrapartido, acredito na candidatura à Bolsa, tá, porque com partido a pessoa perde sua liberdade, sim, em partes, mas é o seguinte, eu vivo no mundo real, e o mundo real é o seguinte, o Bolsonaro, para se reeleger, e qualquer um parlamentar, enfim, político, precisa de um partido, tá, e o Joel falou, ah, mas vai para um partido na Nico, não, porque sem coligação ele não consegue eleger pessoas, e o Bolsonaro precisa eleger pessoas, ele precisa estar em um partido grande, com estrutura para eleger essas pessoas, puxar voto, tá, e principalmente para o Senado, para o Senado e para a Câmara Federal, e o jeito é esse, infelizmente, agora, porque ele está nesse partido, não significa que ele compactua com as coisas do partido, mas ele precisa de um partido para se eleger, se reeleger, igual os deputados da base do governo. Então, mas, isso que eu quero... Isso tá deixando claro uma coisa. Mas, gente, e se alguém se filia ao PT, por exemplo? Peraí, não, não. Não, mas... Sei lá, aqui, vamos imaginar que uma pessoa é um candidato, se filia ao PT, ele não compactua com a herança do PT, quando ele lida para o PT? Ah, daí não pode, daí não sei o que. Só querendo... É um partido que tem mais membros no Lava Jato do que o PT, pode, mas o PT é um partido biológico que se coloca contra a corrupção e que fez mais que... Peraí, deixa eu colocar uma coisa de discussão aqui para vocês. O Bolsonaro não se coloca contra a corrupção? Se coloca e ele não faz corrupção, só que ele não faz exatamente... Turma, olha só, nós temos um Bolsonaro em 2018, que é um Bolsonaro completamente diferente desse Bolsonaro de 2022. Eu quero saber quais as principais diferenças que vocês veem nesse Bolsonaro de 2018 para esse de 2022. Porque esse de 2018 não estava muito preocupado com a questão da coligação partidária. Se filiou num partido nanico, todo mundo falava, não, o cara vai perder porque ele não tem a máquina. Ele foi lá e ganhou. Só que esse é um Bolsonaro diferente que a gente está vendo agora. Esse é um Bolsonaro que justamente prima pelas alianças políticas, tem um discurso mais moderado, diz que é do centrão. Quais são as diferenças que vocês... Ele não falou que ele é do centrão. Bom, Adriles. Olha, Bolsonaro em 2018 se colocava como o Fernando Collor, em 1990, contra um establishment e uma oligarquia corrupta. O que aconteceu com o Fernando Collor, uma vez que ele não cedeu a pressões e não cedeu a diálogos com o próprio Congresso e tentou governar com o povo na rua por pressão popular? Foi devidamente empichado. Sim, teve denúncias sérias de corrupção, mas sem apoio, que apoio que teve Lula, por exemplo, do Mensalão, que não teve nenhum impeachment, apoio que teve a Dilma e em boa parte do seu governo, que era presidente do Conselho da Petrobras e compactuou, sim, Joel, com a corrupção endêmica do PT, chegou depois de seis anos a ser empichado. Agora, só para completar e responder o Paulo. Se Bolsonaro se colocava contra o establishment corrupto e venceu sem nenhum tipo de apoio ou estrutura partidária em 18, ele aprendeu de forma amarga que o sistema político brasileiro é fisiológico. Mais uma vez, um semi-parlamentarismo com 40 partidos ávidos pelo poder. O que foi obrigado a fazer? O que a própria imprensa o mandava fazer? Dialogar de alguma forma com o Congresso. Agora, quando ele dialoga, aí ele cede à corrupção. Não, ele cedeu, sim, de alguma forma, ao fisiologismo partidário que comanda a estrutura política. Mas o que ele não cedeu foi a corrupção. Não há uma única denúncia de corrupção de que Bolsonaro teria dado aso a figuras como o Valdemar, o PT ou o PL, pudessem roubar nenhuma. Nenhuma. Isso é a realidade, Paulo. Vocês não concordam? Isso é a realidade. O que o Adriss está dizendo é o seguinte. Olha, o Bolsonaro é um cara honesto. Mas aí o Bolsonaro fica perto do Valdemar da Costa Neto. Mas ele não cometeu desonestidade. Mas qual é a desonestidade dele? É o mesmo de... Eu só te falo, mas da década de rachadinha. Essa é uma década de rachadinha. Eu falo um ato de desonestidade do Bolsonaro nesse governo, Joel. A família Bolsonaro amealhou dezenas de milhões de reais em rachadinha dele. Isso é outra coisa, Joel. No governo não tem um ato desonesto, a ponte e um só. A ponte da Dilma no governo também você não encontra. Agora, não quer dizer que não esteja na cabeça... Não quer dizer que não esteja na cabeça da estrutura e óbvio que está... Paulo, sabe qual é a diferença do Bolsonaro lá de trás para esse? O Bolsonaro atual, ele simplesmente tirou a fantasia, gente. Essa é a única diferença. Ele sempre foi aquilo e outra. Não é agora que ele está se unindo ao centrão. Quem que lhe deu o ministério mais importante do governo? Ciro Nogueira. Quem que representa ele na Câmara dos Deputados? Mas isso não é corrupção, Joel. Eles estão de centrão. Mas não é corrupção. Calma, Adriles. Estou falando que é uma política fisiológica sem resultados. Porque, Adriles, o seu erro é o seguinte. O problema não está no diálogo político. O problema está nos termos do diálogo político. Então, os termos não tem corrupção. Não tem desvio de dinheiro, Joel. Posso terminar? Tanto tem que o próprio Supremo está tendo que barrar as negociatas sendo feitas no Congresso. Medida provisória não é corrupção, Joel. Posso continuar, Adriles? Posso continuar? Posso, por favor, terminar um raciocínio? Então, primeiro, tanto tem sim corrupção nas relações do Bolsonaro, quanto elas são mostras da pior política fisiológica nacional, em que um presidente sem agenda, sem proposta, vende mais caro do que jamais foi vendido na história da nossa república, a sua própria sobrevivência. Vendeu pelo quê? Dezenas de bilhões de reais. De emenda parlamentar? De bilhões de reais de emenda parlamentar. Emenda parlamentar é um sistema justo. Posso terminar, Adriles? Posso terminar, Adriles? Posso terminar, Adriles? É a política do toma lá, dá cá, como nunca antes foi feita neste país. Como nunca antes foi feita em termos de valores e de falta de qualquer agenda. É do jogo. É do jogo, por favor. É o pior jogo possível, gente. Não há crime, não há consumo. Se você gosta disso, se você gosta disso, continue votando. Continue votando. Continue votando. É incrível. Você, Paulo, trabalhou na política. Você sabe muito bem como é que é. Eu trabalhei na política e a gente sabe muito bem que não é um jogo, como querem colocar aqui agora na discussão, um jogo simplista. A política é muito complexa. E o Bolsonaro entrou achando que com apoio popular ele já conseguiria governar e faria todas as reformas e faria tudo diferente, mudaria o sistema. E não, a gente sabe muito bem que vai demorar uns 20 anos para esse sistema acabar de uma vez. O Bolsonaro, para governar... O Bolsonaro piorou o sistema, gente. O Bolsonaro... Ele acabou com a opção. Deixa eu falar, eu escutei todo mundo. O Bolsonaro, para governar, para aprovar alguma coisa, para conseguir mudar de alguma forma, a TV Sim quer fazer algumas negociações, mas faz parte do jogo. Na eleição do ano que vem, ele entrou num partido grande com o objetivo de eleger mais parlamentares. E esses parlamentares vão fazer uma limpa lá dentro. É a única forma, através do voto, que a gente vai conseguir mudar esse sistema lá dentro. Infelizmente, o Centrão domina aquilo. E só o Bolsonaro, elegendo pessoas do lado de direita, conservadora, vão conseguir fazer alguma mudança verdadeira naquele Congresso Nacional. Vamos bater por dentro. Vai ter limpa, como os deputados do PSL fazem a limpa, né, gente? Quem escolhe acreditar, quem quer, sinceramente. É minoria ainda, Joel. Me dá um ato desonesto do Bolsonaro, que eu te dou uma... A direita é uma... O Ministério da Saúde negociou o contrato com propina. Terceiro escalão. Não tem nada a ver com o governo central, querido. Nada a ver.